E aí gente, bem, eu vou fazer um vídeo, assim, como vocês podem ver aqui tem 32 heróis, então eu vou contar de um número 1 até o número 32, e quem vai escolher o próximo vai ser... Minha cachorra. Não, mentira. Mirel, você vai escolher o próximo herói. Próximo herói que eu vou jogar e fazer o nada pro da série. Tá, Mirel, agora você vai escolher entre todos esses heróis qual que eu vou jogar. Fiquinho. É, pelo visto eu vou ter que jogar com o professor de matemática da universidade. Tá mentirando? Mirel, sabe o que isso significa? Não. Que a gravidade está no meu favor! Ai! Que melodia é essa? Continua e firme, continua e firme, continua e firme! É muito duro a suportar. É muito duro a sugestão. E aí! Como é? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado.